A Direcional é hoje uma das maiores realizadoras de sonhos desse país. E eu me orgulho de fazer parte dessa história. Milhares de famílias já viram o sonho da casa própria se realizar. Em mais de 35 anos, em torno de 120 mil unidades foram incorporadas. Não é à toa que ela está entre as maiores construtoras do país. É a realização que não acaba mais. Quer ver? Seja bem-vindo à fantástica fábrica. A fábrica de sonhos. Primeiro, a gente encontra o sonho. Dedicação e compromisso resumem o trabalho da nossa equipe na busca pelo lugar ideal. Onde você e sua família serão felizes. O próximo passo é projetar esse sonho. Como? Eles, nossos engenheiros e arquitetos, se reúnem para desenhar o seu sonho perfeito. Aqui, todo cuidado é pouco. Afinal, esse é o projeto que vai te levar a uma das realizações mais importantes da sua vida. Agora é hora de construir o sonho. Mais de 12 mil funcionários transformam tudo isso em realidade. Entram em cenas equipes de obras, engenheiros, pedreiros, arquitetos e mestres. O seu sonho começa a tomar forma. Chegou o grande dia. A entrega do seu sonho, realizado do jeitinho que você sempre planejou. É mais do que a entrega das chaves. É onde você e a sua família vão construir história de vida juntos. E a nossa equipe se orgulha muito de fazer parte desse momento. Senhoras e senhores, está na hora de viver o sonho tão esperado. Essa é a etapa da felicidade plena. É hora de aproveitar cada detalhe da sua casa nova, cada sorriso da sua família. E guardar para sempre todos esses momentos inesquecíveis. Ser direcional é emoção pura. É se realizar com o sonho de muitas famílias. Ontem, hoje e sempre, a direcional idealiza, projeta, constrói e realiza o sonho da vida de milhares de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto